Bem-vindos a nossa aula semanal de terça-feira, onde a gente vai conversar sobre os super ingredientes. O que é isso? Ingredientes que vão enriquecer muito além da parte nutricional, mas também vão colocar propriedades funcionais nas receitas. Inclusive, um assunto que combina bastante com a gente. Quem nos acompanha sabe que a gente adora falar sobre as propriedades dos ingredientes. E se você está aqui nos assistindo e ainda não nos segue ou nos segue e não acompanha os stories, não deixa de ativar as notificações, porque toda semana nós falamos ao longo da semana inteira sobre um ingrediente específico e dessa forma nós conseguimos aprender bastante sobre ele e gerar também bastante discussão entre nós e conseguir sanar todas as dúvidas e utilizações dos ingredientes para o pessoal. Mas hoje nós vamos falar sobre alguns em especiais, inclusive a castanha, que é o nosso ingrediente da semana, também faz parte dos super alimentos que a gente deve colocar na dieta dos pets. Seja na alimentação natural ou na produção de petiscos, né? Oferecer esses alimentos como forma de petisco é a forma mais prática que nós temos de criar aí receitas ou até mesmo oferecer os ingredientes mesmo in natura para enriquecer aí essa dieta, não somente no nível nutricional, mas sim com as propriedades funcionais. O que é que isso quer dizer? Que esses alimentos têm propriedades que são capazes de agir de forma terapêutica no organismo. E a gente vai falar sobre alguns deles hoje para que vocês tenham uma boa noção de como de fato aplicar esses benefícios dos alimentos na prática para o seu pet. E além de acompanhar aí nossos canais, não somente o Instagram, né? Nos stories a gente tem aí bastante atualizado esse tipo de conteúdo, mas nós também temos muitos vídeos relacionados com os alimentos no nosso canal do YouTube. Então se você também não segue o nosso canal do YouTube, por favor, não deixa de seguir. Porque lá também tem muita coisa aí mais fácil às vezes até de encontrar do que aqui no Instagram, né? Já que nós temos ali playlists e tudo mais onde você pode navegar pelo mundo dos alimentos saudáveis para cães e gatos. E não poderia deixar de comentar aqui também do livro de receitas para cães e gatos, aonde esses super alimentos foram as nossas fontes de inspiração. Aí a gente faz um docinho de festa, a gente faz um salgadinho de festa, mas ali para criar essa receita nós pensamos na combinação de ingredientes específicos e nos benefícios que eles trazem. Por exemplo, biscoitos calmantes. Outro exemplo, tem bolinha que ajuda, né? Petisco que ajuda na eliminação de bola de pelos de gatos, né? Então se isso não é fantástico, o que que é? A gente poder aplicar na nossa rotina. Então não é porque tem um bolo de aniversário aqui que esse é um livro de aniversário pet. Não podia deixar de ter bolo, né gente? Mas a ideia é justamente agregar esses ingredientes nas receitas e torná-las assim de fato saudáveis. Que parece que é o dia do lixo, né? Eu já ouvi algumas pessoas falar, ah, vai comer bolinho hoje, é o dia do lixo. Não, o bolinho que ele tá comendo hoje é muito mais saudável do que a ração que ele come, por exemplo, né? Por ser um produto natural, já de começo, né? O primeiro benefício que a gente pode citar, fora tantos outros. Você pode falar sobre o Ora Pronobis. Olha, o Ora Pronobis ele é um ingrediente permitido. Nós temos algumas utilizações principalmente regionais, só que o que que acontece? Nós temos uma dificuldade de encontrar literatura científica. Então assim, tudo que a gente passa pra vocês tem um respaldo científico, tem todo um embasamento com estudos atrás. E quando a gente fala de algumas ervas, são infinitas, né? Nós não temos tantos estudos na área dos pets. Então é por isso que eu sempre me sinto mais segura de oferecer o que tem essa comprovação, né? Então assim, sei que o Ora Pronobis é utilizado por muitas pessoas. Eu sei que muitos veterinários holísticos aprovam a sua utilização, né? Mas eu prefiro sempre optar. E assim, gente, sem complicar. A gente pode utilizar salsinha, a gente pode utilizar coentro. São ervas, assim, que vão trazer uns benefícios fantásticos pra saúde dos pets sem inventar moda, vamos dizer assim, né? Então é por isso que eu fico um pouco assim pra trazer algumas novidades. Até porque também, quando a gente fala aqui sobre ingredientes... Quando eu oferecer pro seu cachorro é uma coisa. Agora, quando a gente tá indicando ingredientes para a produção de alimentos, esses ingredientes, eles têm que estar ali na portaria 110, no mapa, com a lista dos ingredientes permitidos pra usar na preparação. Então tem mais esse detalhe, tá? Que a gente tem que levar em consideração nessas horas. Então, muitos ingredientes, assim, pontuais não estão ali. Então, quer dizer que a gente pode utilizar pra fins terapêuticos pros nossos pets, mas não podemos utilizar como ingrediente pra produção e comercialização. Mas vamos lá. Vamos começar pelas castanhas, que era o que eu dei o exemplo, que é o nosso ingrediente da semana e por que que é tão fantástico. Então, assim, gente, tem algumas modalidades. Por exemplo, se você faz uma dieta natural cozida, básica, vamos dizer assim, né? Com a formulação básica e até mesmo nem... Essa dieta nem foi prescrita por um veterinário ou até foi, independe disso. Mas ela é uma formulação básica. Pode ser que ela não tenha castanhas nos ingredientes, né? E isso não quer dizer que essa dieta não seja completa e não tenha todos os ingredientes necessários. Mas, quando nós estamos falando de uma dieta, por exemplo, uma barfe, aonde a gente não utiliza suplementos comerciais, que esses suplementos comerciais, eles foram feitos justamente pra suprir possíveis lacunas deixadas por uma dieta muito básica, certo? Sem muita variedade, sem essa combinação de ingredientes. Então, quando a gente vai, por exemplo, suplementar uma dieta barfe, que é uma dieta crua, sem suplemento comercial, nós utilizamos, nós precisamos utilizar sementes e castanhas como parte dos ingredientes pra justamente suplementar algumas lacunas como selênio, manganês, magnésio, que são lacunas que frequentemente ficam em aberto, até mesmo em dietas suplementadas da nível comercial. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas, esses ingredientes são ricos, mais ricos do que outros ingredientes. Então, usar um pouquinho das castanhas já vai obter, gente, assim, usar um, dois gramas de castanhas no Pará-Ralado já vai te dar um super nível nessa dieta de selênio, de vitamina E, que é um antioxidante natural, que é necessário pra reduzir a peroxidação lipídica. Então, vai favorecer até mesmo num processo de emagrecimento, que vai favorecer o envelhecimento saudável. Vocês estão entendendo a importância de incluir esses ingredientes? Não é que a dieta falte, ou às vezes falta, mas nós conseguimos otimizar esses níveis, porque nós não precisamos sempre trabalhar nos níveis mínimos de ingredientes. Ah, tá, bati ali o teor de magnésio, tá bom? Não, pra algumas doenças eu preciso otimizar esse teor de magnésio. Usar ele no mínimo não vai ser o suficiente pra obter os efeitos funcionais e terapêuticos dos ingredientes. Tô sendo clara, gente, vocês estão entendendo? Qual que é a diferença de utilizar ou não esse tipo de ingrediente? É que nós vamos enriquecer essa dieta não somente com os níveis nutricionais. Acabei de dar exemplo de nível nutricional, né? A gente vai balancear ali os minerais, possíveis minerais faltantes, mas também com a ação que esses minerais vai trazer se estiverem em níveis otimizados, se essas vitaminas estiverem em níveis otimizados. Então, por exemplo, a vitamina E, o mínimo que ela pede lá nas diretrizes, a gente às vezes pode otimizar até mil por cento o valor total de vitamina E da dieta pra assim obter esses efeitos terapêuticos e funcionais. Então, vamos colocar esses ingredientes na dieta dos pets independente da dieta que eles consomem hoje. Seja uma alimentação natural básica, seja uma ração, seja uma alimentação natural super elaborada, converse com o veterinário nutre pra você oferecer esse tipo de petiscos e considerá-los na dieta, que é muito importante. Porque às vezes você já tá tomando um suplemento, né, do exemplo, dos exemplos ali que eu dei, já tá tomando um suplemento de magnésio, por exemplo, daí você vai colocar mais. Então, por isso que é sempre legal conhecer bem da dieta que você está oferecendo pro seu pet, independente se você está fazendo sozinho ou com acompanhamento nutricional. E pouco a gente sabe, né, dos níveis aí de muitos nutrientes das seções. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração na hora que a gente vai fazendo uma dieta pros pets, né. Então, as castanhas, elas são sim super alimentos, porque elas podem aí enriquecer. E não só as castanhas, como as sementes também, chia, linhaça. E nós utilizamos castanhas e sementes aqui. Nós utilizamos chia, nós utilizamos várias, até amaranto, né. Não somente nelas em natura, mas em formas de farinhas, em formas de derivados, né. Como, por exemplo, amêndoas, a gente tem a farinha de amêndoas, que é uma ótima opção aí de petisco pra utilizar, de ingrediente pra utilizar na preparação dos petiscos. Levando em consideração que esses são ingredientes ricos em calorias e ricos em gorduras. Então, sempre oferecer com moderação e observar se o pet não tem nenhuma restrição específica. Como uma pancreatite, por exemplo. Novamente, mesmo assim, acrescentar pouco desses ingredientes já faz uma grande diferença na dieta. Comecei pelas castanhas, porque é justamente o nosso ingrediente da semana. Já emendei aí, né, que já tá fresco aqui. E nós estamos conversando sobre isso. Mas nós também podemos falar sobre as especiarias em geral. E aqui entra várias. Eu podia falar só sobre a cúrcuma, mas são tantas que têm benefícios, como o gengibre, por exemplo. Que também são super alimentos com super poderes, né, vamos dizer assim. O gengibre, por exemplo, ele é um homeopressor natural. Ele vai cessar náusea e vômito. Então, se você tem um pet com gastrite, por exemplo, incluir o gengibre vai fazer toda a diferença na qualidade de vida dele. E principalmente aliviar esses desconfortos que a doença traz, né. Então, o gengibre pode ser utilizado em natura, a raiz, ou até mesmo em pó já ralado. É uma opção. Lembra sempre que a versão em pó, a versão desidratada dos alimentos, ela está muito mais concentrada. Então, se utiliza menos ainda. Se você já utilizava só um pouquinho de gengibre ralado, o em pó você vai utilizar literalmente uma pitada. E vai obter os benefícios. Então, a cúrcuma, por exemplo, é uma das especiarias mais utilizadas em todo o mundo. A sua ação anti-inflamatória natural, ela é reconhecida pela comunidade científica humana e veterinária. Assim como as ações dos outros alimentos que a gente está falando. Então, a cúrcuma, por exemplo, nós temos a pasta dourada, que é uma receita que está no nível, que é uma receita que muitas pessoas já conhecem. Onde a gente utiliza a cúrcuma e para deixar ela mais biodisponível possível, a gente mistura com óleo de coco, que é um meio oleoso, e mais a pimenta do reino preto. Porque a pimenta do reino preto, ela contém piperina, que é aliado com a curcumina da cúrcuma. E um meio oleoso vai resultar no melhor aproveitamento dela no organismo. Ou seja, isso é técnica dietética, que também a gente abrange aqui no livro. Como você vai pegar um limão e utilizar ele da maneira mais eficiente para o seu objetivo na dieta dos pets. Isso é muito fantástico, porque não basta você só saber que o limão pode, que o limão tem vitamina C. Mas como utilizar esse limão, não é mesmo? E é isso que a gente quer passar aqui para vocês. Seja no livro, seja nos conteúdos, seja onde for, seja para os nossos alunos, né? Todo mundo pode não me deixar mentir aqui. Aí entra também as ervas e temperos que eu estava falando, e é a mesma coisa, né? Salsinha, o coentro também já comentei sobre eles, né? Que a gente não precisa utilizar outros tipos de ervas, que nós temos poucas comprovações na parte veterinária. Não estou dizendo também que não tem comprovação, mas já é alguma coisa que tem que levar em consideração. Então, já diferente desse tipo de erva que todo mundo conhece no mundo inteiro e temos aí diversos estudos, né? Que foram feitos testes de toxicidade desses alimentos também, né? Então isso é importante, porque às vezes tem um alimento específico, e eu vou dar outro exemplo da castanha que eu estava falando antes. A macadâmia é tóxica, as frutas, quase todas são permitidas, a uva é tóxica, e nós sabemos disso como através dessa comprovação científica e justamente dos testes de toxicidade que são feitos com os ingredientes. Não somente dos benefícios, né? Então isso é muito importante sempre. Então, já falamos aqui das especiarias, das castanhas e das ervas. Então são super alimentos pouco comentados, muitas vezes aí, né? Pra incluir na alimentação dos pets. Mas nós não podemos esquecer das proteínas. Então as vísceras, as vísceras também são super alimentos, porque elas também atuam dessa mesma forma. A gente oferece só um pouquinho pra obter, assim, uma bomba de nutrientes. Então todos os pets deveriam consumir vísceras, até mesmo aqueles pets que têm problemas de saúde. Então, por exemplo, você faz alimentação natural, se tem uma grande dificuldade de incluir víscera, você pode oferecer essa víscera em forma de petisco. Converse com o seu médico veterinário e, assim, viabilizar a alimentação natural, por exemplo, né? E muito cuidado, gente, muito cuidado, porque tudo que a gente dá como petisco, tudo é com moderação. Tudo. Pode ser o mais saudável possível, mas tudo é com moderação. Víscera, por exemplo, é outro ingrediente muito calórico, muito gorduroso. Se a gente oferecer um excesso de víscera, nós vamos promover aí um possível desconforto gastrointestinal, um vômito, uma diarreia. E ainda favorecer a obesidade se a gente não cuidar de caloria. Então não é porque o alimento é saudável que tem que ser oferecido, sem critérios, tá? Sempre converse com o seu médico veterinário. Tem dúvida? Ou você estuda e lê muito sobre isso, né? Sobre o assunto, pra você não ter dúvida de como fazer sozinho. Ou peça orientação pro profissional da sua confiança, porque isso é válido, né? É isso que a gente faz nas consultorias nutricionais. Com os meus diversos pacientes, não só da chefe de animais, mas da consultoria nutricional em todo o Brasil, que a gente faz. E fora também, né? É o acompanhamento, justamente, das pessoas que preferem ter sempre ali a segurança de alguém, dizendo pode, não pode, quanto, como, oferecer, né? Então isso é muito importante. E não só as vísceras, mas outros, tipo o ovo. O ovo é super alimento também. O ovo é fonte de vitamina D, de vitamina B12 e outras do complexo B. Quase todas as vitaminas essenciais estão presentes no ovo. Lembrando que o cão e o gato, eles não absorvem a vitamina D pelo sol. Então isso tem que ser acrescentado pela alimentação. E que a própria inflamação e oxidação causada, estresse oxidativo e inflamatório causado, por qualquer problema de saúde que seu animal tem, esteja passando, né? Por exemplo, ele tá obeso, ele tá sofrendo estresse oxidativo e inflamatório. Ele tem uma doença crônica, né? Uma doença renal, um cão. Ele está sofrendo esse tipo de estresse oxidativo e inflamatório. Tudo que a gente faz pra reduzir isso é importante. E quando o animal está com o organismo assim, muitas vitaminas não estão sendo bem aproveitadas pelo organismo. Muito bem absorvidas. Pode até estar sendo oferecido pela dieta, mas não está biodisponível. O exemplo da biodisponibilidade que eu dei. Ou o organismo não está conseguindo absorver isso porque tem uma desbiose, alguma coisa acontecendo. Então, isso quer dizer que mesmo que a ração que você dê super prêmio, a melhor ração da vida, você dê pro seu animal tem a vitamina D, você pode ficar tranquilo com todos esses nutrientes que eu tô falando. Pode ser que esteja deficiente no seu pet por um problema secundário, né? Então, oferecer esses alimentos sempre vai ser muito interessante. E os ovos, né gente? Cru, cozido. A gente pode oferecer, dei exemplo também da membrana da casca de ovo. A própria casca de ovo pode ser utilizada como um conto de cálcio nas dietas, né? Então, assim, como que não é um super alimento? Se isso não é um super alimento, o que é um super alimento, né? E podemos aí também dar o exemplo da sardinha. Sardinha também, rica em ômega 3. Se você dá sardinha com frequência pro seu pet, você não precisa suplementar ômega 3. Se você não faz nenhum nem outro, começa a cozer. Ou um outro. Porque o ômega 3 é justamente essencial pros pets pra tornar a dieta anti-inflamatória e pra combater todos esses problemas do organismo. Mesmo que seu pet seja saudável, você não quer cuidar do envelhecimento dele só quando ele estiver velho ou doente. A gente tem que cuidar da saúde dos pets desde filhotes, né? E assim prevenir o aparecimento de doenças. E é isso que a gente consegue fazer de forma tão fácil com os alimentos. Eles amam. Então, muitas vezes você quer oferecer uma alimentação natural, não tem disponibilidade, começa pelos petiscos. Isso aí eu falo faz mais de dois anos aqui no nosso perfil. Começa pelos petiscos. Começa pelo livro de receitas. Começa absorvendo todo o conteúdo que a gente passa aqui, né? Fora as proteínas, né? Ó, a casca do ovo. O problema da casca do ovo é que você tem que fazer um cálculo quando você quer utilizar ela pra suplementar cálcio. Então, muito cuidado. Você vai precisar de um acompanhamento veterinário. Não adianta eu simplesmente dizer com a oferecer aqui que você não vai conseguir fazer esse cálculo sozinho. Mas pra fazer a farinha de casca, você basta você pegar as cascas dos ovos, colocar no forno, secar elas bem, tirar inclusive aquela membrana. Dá pro pet a membrana porque ela é legal. E triturar e misturar com gotas de algum ácido, tipo limão ou vinagre de maçã na hora de oferecer, porque o cálcio pra ser absorvido ele precisa estar no meio ácido. Agora, em relação à quantidade, isso vai depender da dieta que você tá oferecendo, tá? Então, muito cuidado com quantidade, muito cuidado em fazer esse tipo de suplementação sozinho. Se você está agindo sozinho, às vezes é melhor você optar por um suplemento comercial. Depende, tá? E isso também vale pra próxima pergunta aqui. Como calcular a quantidade de alimentação por dia? Depende de qual que é o cardápio que você tá oferecendo. De forma geral, nós utilizamos o peso do animal como base. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, um cão adulto de 10 quilos, come em torno de 4%. Sendo que isso pode variar de 3 a 5, dependendo da raça, do porte, né? Mas já dá pra ter uma ideia de quanto o animal comeria de alimentação natural. E isso não vale pra ração, porque a ração é bem mais concentrada. E ela tem que ser, lógico, uma alimentação natural aí aonde um quilo de alimentação natural vai oferecer em torno de 1300 calorias. Daí vai bater esse cálculo. Então, é tudo muito relativo, tá, gente? Não é, assim, um padrão onde vocês vão anotar a quantidade e vão seguir com a alimentação dos pets de vocês. É necessário muito estudo. Se você quiser fazer sozinho, estuda e leia muito sobre o assunto pra ter certeza. E é muito fácil da gente também avaliar se essa quantidade tá sendo adequada ou não. Porque vontade de comer eles sempre vão ter, né? Então, não é pela fome, é pelo peso. Tá ganhando, tá perdendo. É assim que a gente vai avaliando se as calorias oferecidas estão, de fato, de acordo. Já o Nutri vai calcular tudo isso pra você, né? Ó, teu animal precisa de tantas calorias, essa dieta tem tantas calorias, você pode fazer isso, isso, aquilo. Então, você tá tranquilo dessa parte aí de ter que ficar pensando nisso, né? Também temos que falar das gorduras. As gorduras são extremamente importantes e subestimadas. A gente pensa, ai, mas eu faço alimentação natural sem nada de gordura. Tá errado. Tem que fazer alimentação natural com gorduras saudáveis. E gorduras que vão interferir nessa parte do lipidograma da dieta, que vão permitir que a gente trabalhe com elas de forma a tornar esse cardápio anti-inflamatório. Por exemplo, o azeite de oliva, ele é uma gordura super saudável e super utilizada. Mas se você dá frango todo dia e azeite de oliva todo dia, pode ser que você esteja dando um excesso de ômega 6, tornando essa dieta inflamatória ao invés de anti-inflamatória. Então, as gorduras, elas têm esse papel aí super importante em todo o funcionamento do organismo e também na parte da formulação da dieta. E a gente geralmente ignora, né? Ai, não quer colocar toda aquela quantidade de gordura. Pensa que a gordura ali, o mix de gordura que o veterinário fez não vai fazer diferença se não seguir. Isso não tá certo, tá? Então, o que acontece se a gente fizer isso? Nós estamos desbalanceando toda a dieta. Já que um grama de gordura tem mais do que o dobro de calorias do que um grama de proteína ou um grama de carboidrato. Então, um grama de gordura que você tire sem critério da receita que você recebeu do seu veterinário vai fazer muita diferença, tá? Muita diferença mesmo na dieta. E aí, a gente pode falar de várias gorduras. O azeite de oliva, do exemplo. Óleo de coco, ele é uma gordura muito utilizada, benéfica. Ele tem triglicerídeos de cadeira média, tem ácido lático. Ele tem aí um monte de benefício, propício aí pra saúde do intestino. Muito bem-vindo também até mesmo pro emagrecimento, lógico, em termos das calorias necessárias. Mas nós temos outras gorduras, como a banha de porco, o óleo de girassol, até mesmo o óleo de soja, que às vezes a gente utiliza um pouquinho deles pra fazer justamente esse balanceamento. Não gosto de utilizar esses óleos refinados, por exemplo, como o soja de girassol na produção de petiscos. Dá pra fazer, né? Dá pra gente utilizar. Mas, por exemplo, o soja, em específico, eu prefiro utilizar. Pra balançar a parte do líquido, lípido grama da dieta, se necessário. E não utilizar ele por ser o ingrediente mais barato e fazer os meus petiscos, entende? É esse o discernimento que a gente tem que ter. Então, os superalimentos, o óleo de soja, ele não é um superalimento nesse sentido. Ele é importante, ele é utilizado. Mas superalimentos está ali na banha de porco, que todo mundo tem um monte de preconceito, né? Então, aí que tá o conhecimento, não somente nutricional dos alimentos, mas da utilização e da combinação deles pra dieta dos pets. Gente, ó, dá pra falar também, iogurte natural. O iogurte natural, derivado dos lácteos, eles vão enriquecer a flora microbiana do pet, eles vão promover, assim, o pet, gente, o pet saudável, o pet que tem acesso à natureza, que pula na lama, que se suja, que come terra, que faz tudo isso, ele é saudável por quê? Por causa da quantidade de bactérias, variedade de bactérias que ele consome, que ele tem dentro do intestino dele. Essas bactérias boas, elas sobressaem as ruins e não deixam, justamente, aí que aconteça esse tipo de problema, de interferência na absorção de nutriente, né? E um monte na formação de vitaminas. Então, é muito importante que a gente mantenha. E quando a gente oferece esses derivados lácteos, como iogurte, o kefir, meu Deus, fantástico, né? Para diversas doenças, inclusive atopia. Quem imaginou que cuidando do intestino, oferecendo esse tipo de alimento, pode ajudar até a reduzir sintomas de dermatite tópica? Mas é uma coisa que ninguém considera. A gente, lá, o dermatólogo está cuidando da parte clínica. O doutor está dizendo, mas a gente não leva em consideração um monte de detalhe que os alimentos podem nos ajudar. Então, não dá para deixar de citar aqui o iogurte natural e os derivados lácteos, nesse sentido aí, como superalimentos. Vocês gostaram dos exemplos que eu dei aqui? Olha, gente, tem muito mais, inclusive, aqui no livro de receitas. Como eu falei, se vocês não estão assistindo os stories, comece a assistir, ativa a notificação para chegar até você. Porque toda semana, nós falamos sobre o ingrediente específico. E o legal de fazer isso, é que nós acabamos, de fato, absorvendo todas essas informações e aprendendo sobre as suas utilizações. Então, se você não nos segue ainda, se você não acompanha os nossos stories, ative o sininho aqui no nosso perfil para não ficar de fora. Tá bom, pessoal? Uma ótima noite para vocês e até amanhã, última semana do ano. Beijo.